Quero também então agora convidar pra cá uma jovem que nasceu, cresceu e viveu uma vida muito conturbada até que Cristo entrou e transformou a sua história. Vamos receber então com alegria e uma sonzeira, Carolina Lacerda! Oi Carolina, tudo bem? Olá, pastor, joia! Muito feliz de te receber aqui. Você vem de uma infância e de uma adolescência muito conturbada. Bastante. Muito! É verdade que aos 11 anos de idade você já tinha passado por 17 casas? Entre cidades e estados também, né? Não somente na mesma região? Não, eu morei em São Paulo, Goiás, Minas e Brasília, Distrito Federal. Você já, aos 3, aos 5 anos de idade, você já tinha ficado tonta tomando cerveja? Bêbada, não. Com 3 anos eu bebi a primeira vez cerveja, dado por uma empregada nossa. Meus pais saíam, deixavam sozinha, a gente ficava em casa, ela punha a cerveja lá, me colocava do lado e a gente ficava tomando. Com 3 anos. 3 aninhos de idade? 3 aninhos. Um dia minha mãe chegou e me encontrou bebendo cerveja com ela. Meu Deus do céu! E aos 5 anos, por uma outra pessoa dada, eu bebi vinho e fiquei aí, eu fiquei bêbada mesmo. Sua família passava por muitas dificuldades, a ponte, passar fome? Passar fome. A gente morou em todas essas casas porque a gente não tinha casa, na verdade. A gente morava de favor na casa das pessoas. Aí quando as pessoas cansavam um pouco da gente, né, aquelas visitas que não vão embora, aí a gente tinha que mudar e ir pra outra casa, ficar de favor em outra família. A gente, na verdade, se dependesse da gente, a gente ia pra baixo da ponte mesmo, não tinha pra onde ir. E a luz disso tudo aí, o casamento de seus pais não aguentou e veio um divórcio. Veio um divórcio. Que desencadeou em cima da Carolina. É, que desencadeou na filha mais velha, que sou eu, né? Você com 12 anos, então, teve uma depressão muito forte e isso foi demais pra você? Eles se separaram com 11 anos. Então eu creio que tudo começou aí, a depressão. E quando eles se separaram, eu lembro de ver minha mãe chorando muito, aquela situação toda. E por eu ser a filha mais velha, que entende tudo, você vê a sua mãe chorando e tudo, e eu já comecei a ficar depressiva. Porém, começou também com a minha mãe, assim, eu sempre fui muito apegada com o meu pai por eu ser a filha mais velha. Então, assim, ela começou a ficar um pouco com ciúmes do meu pai comigo. Porque meu pai chegava, já não ia direto nela. E você que estava vendo que você estava sofrendo. É, os filhos, né? Eu estava preocupado com os filhos e tal. Então ela ficava assim, eu quero a atenção dele, mas ele está dando pra ela. Porque eu era a filha mais velha e a gente era muito apegada. Então ela começou a ficar um pouco com ciúmes disso. Com 12 anos você tentou se matar? Tentei me matar. Tomei mais ou menos uns 15 ou 20 comprimidos de uma vez. Um atrás do outro, vários. Eu pedi pra minha amiga ir na casa dos pais dela, que já eram idosos, e falei assim, pega todos os remédios que você tiver lá. Aí ela trouxe remédio, era branco, era verde, comprimido grande, comprimido pequeno. Eu falei, é hoje que eu me mato. E tomei todos. Aí a noite eu passei bastante mal, né? Assim, as minhas pernas tremiam. É uma sensação horrível. Um monte de remédio fazendo efeito, sabe? Uma coisa horrível dentro, assim, que não dá pra explicar. E aí eu falei, mãe, eu estou passando mal. Aí ela falou assim, ah, de manhã se você não estiver melhor, a gente vai pro hospital. Graças a Deus, Deus preservou a minha vida. Por milagre. Por milagre. Mas esse não foi o único milagre. Já passei situações piores, viu? De milagres. A gente vê que uma coisa vai levando a outra. Você falou, três anos, bebida alcoólica, cinco anos já estava bêbada. A família passando fome, aí vem o divórcio, aí tenta o suicídio aos dois. Aos 14 você entrou pra vida do crime? Do crime, é isso. Crime? Crime mesmo. Essa menina que está aqui? É, exatamente. Pegou revólver, assim? Exatamente. Totalmente transformada, só por Deus mesmo. Então, assim, eu fiquei, como assim, estava aquela turbulência em casa, minha mãe querendo muito a atenção do meu pai. E meu pai, ao mesmo tempo, fugindo, porque ele não queria ficar dentro de casa, porque eles se separaram e moravam na mesma casa. Então, assim, eles não queriam estar juntos. Então, eles evitavam ao máximo estar dentro de casa. E quando minha mãe estava, ela estava muito nervosa, e minha mãe era alcoólatra também. Então, assim, ela bebia muito e descontava muito em mim, ciúmes e tal, e quebrava as coisas dentro de casa, xingava e tudo. E eu sempre me digando o amor, né? Querendo, olha, olha pra mim, eu estou depressiva, eu só fico trancada, ninguém me enxerga. Eles não sabiam que eu tinha depressão. O problema deles era tão grande com o dinheiro e com eles mesmos que eles não te viam. Eles não me viam. E naquela época também não se falava em depressão infantil. Então, eles nem tinham conhecimento que uma criança ficaria depressiva, né? E aí eu entrei em depressão profunda mesmo, querendo o afeto deles. Quando eu vi que realmente eles não me enxergavam, um dia eu pedi pro meu pai, pai, me leva no psicólogo. Aí ele falou assim, pra que você quer ir no psicólogo? Eu falei assim, pai, pra conversar. Ele, não, se você fez alguma coisa errada, você pode falar pra mim mesmo. Mas não era, eu estava querendo alguém que me entendesse. E aí eu falei assim, não, já que ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o problema dessa casa, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser e não quero saber de mais nada. De crime mesmo, de gangue? De gangue. 15 anos de idade você foi presa? Fui presa por porte de arma, 38, na cintura. Com 15 anos? Com 15 anos de idade. Então assim, onde não se falava maioridade penal, né? E tudo isso. Tentaram te matar, você quase foi... É, tentaram me matar várias vezes. Teve uma vez um amigo meu, estava chegando, um amigo não, um conhecido que era de outra, gangue rival. Eu estava em frente de um prédio, parece cena de filme, eu estava em frente de um prédio com uma grade e veio ele na moto. Ele estava na garupa e colocou a mão pra dentro da jaqueta pra atirar em mim e no meu amigo que estava fora do prédio, em frente do portão. Aí eu falei com o amigo de dentro, abre o portão que ele vai atirar em nós. E ele morava no terceiro andar e ele começou a gritar, mãe, joga a chave, joga a chave. Até a mãe dele jogar a chave, foi o tempo dele rodar, tirar a arma de dentro da blusa e dar três tiros em nossa direção. Enquanto a mãe dele jogava a chave pra ele abrir o portão, os dois entraram correndo, o que estava comigo, o que estava de dentro. Entraram correndo, eu só abaixei a cabeça e corri pra trás. E ele deu três tiros. Se eu tivesse corrido atrás deles, os tiros tinham pegado em mim. Só que graças a Deus eu abaixei e corri voltando. Não fui pra dentro do prédio. Foi poupada. Foi poupada. E uma outra vez também, já vai se perder várias outras situações, assim, de tiroteios também. Sabe o que você aprova aqui pra mim, Carolina? Eu prego sempre, eu digo o seguinte, Deus e o diabo estão numa corrida pra ver quem põe a mão nas pessoas primeiro. Quem puser a mão primeiro, essa folha aqui, ó. Alguém pegou essa folha e escreveu nela antes de outro. Se eu quiser escrever nessa folha aqui, o que eu tenho que fazer primeiro agora é apagar. Apagar tudo. Então, muitas vezes o diabo põe a mão numa pessoa, começa essa história de terror igual você tá contando aí, aí Deus entra. E Deus entra mesmo. Mas primeiro tem que desconstruir e apagar pra depois construir essa Carolina que tá sentada aqui na nossa frente. E foi um processo longo. Mas que bom vai ser se Deus já não chegar primeiro e já pegar a folha limpinha. Nossa, que privilégio. Não é? Que privilégio, com certeza. Porque eu sei que tem muita gente assistindo que pode não ter vivido o que você viveu com tanto drama, mas passou também situações, né, muito complicadas. Você foi presa, só que aí, no ano de 2000, foi o ano que você conheceu o Senhor. Aí que acontece, as gangues estavam entre brigas. E um amigo meu, da minha gangue, matou uma pessoa de uma outra gangue. E ele era muito próximo a mim. E um amigo do meu pai ouviu falar que eles iriam se vingar de nós. E por eu ser mulher mais frágil e tal, eu falei assim, vai começar por ela. Aí meu pai ficou com medo e me mandou vir morar com os meus avós maternos aqui em Belo Horizonte. Fugir? Fugir. Então, se eu sair, só com a roupa do corpo. Não comuniquei amigos, só minha melhor amiga que sabia. Ninguém sabia por que eu simplesmente sumi de Brasília. Mas não adiantou muito. Você veio e acabou entrando numa vida de álcool e depressão e droga. É. Aí o que acontece? Quando eu vim pra cá, eu tinha um namorado lá que era o chefe do crime lá. Já tinha homicídios, passagens por várias situações. Ele que me fornecia armas, ele que me deu droga pra eu traficar. Porque uma vez eu queria ir no show, não tinha dinheiro. Ele falou, eu te dou droga, você vende e você pega o dinheiro. Então, assim, aí era... Tem namorado legal, hein? Então, assim, aí ele me deu droga pra eu traficar. Então, eu trafiquei também. Então, eu cheguei por aqui e falei assim, ó. Ah, eles me afastaram do meu namorado, da minha vida. Agora que eu tava feliz, que eu tava bem satisfeita, eles fizeram isso comigo. Também vou chegar aqui em Belo Horizonte também e não quero saber de mais nada. Agora, porque eu não bebia, porque eu queria estar controlada. Como eu era uma mulher da gangue, eu falava assim, eu quero estar sempre sob controle. Então, eu não vou beber, não vou usar droga, porque eu quero estar sã. Então, mas quando eu cheguei aqui, eu falei assim, agora eu quero beber, eu vou usar droga, eu vou fumar, eu vou fazer tudo que eu não fiz, agora eu fiz. Aí eu fui. E se perdeu, você afundou na segunda forte depressão da sua vida. E aí, o que acontece? Minha mãe continuava no alcoolismo, minha mãe veio comigo. Depois, meu irmão veio e meu irmão entrou nas drogas. Meu Deus. E aí, você viu aquela família. Aí, era eu sã, no meio daquela família, eu falei assim, não, eu não vou ficar sozinha sã aqui não, vou endoidar também. E aí, eu fiquei, endoidei total aqui em Belo Horizonte mesmo. Mas aí, aos 24, aos 24 anos, você teve o conhecimento de Jesus mesmo? Não, foi aos 17. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte com 16. Com 16 anos. Fiquei um ano nessa vida, assim, bebendo, fumando tudo. Quando eu 17, um rapaz me levou até a Lagoinha. E aí, foi onde que eu cheguei e falei assim, gente, todo aquele amor que eu busquei a vida toda, não encontrei nos meus pais. Depois, aquele amor que eu busquei no relacionamento, foi o que eu encontrei na igreja em Deus. Quando eu cheguei na Lagoinha, que eu via aquela, sabe, era o Diante do Trono, estava no comecinho, era 2000, 2001. Não era nem essa coisa toda. E eu lembro da Ana Paula cantando lá e eu olhei aquelas pessoas e eu senti o amor deles por mim. Por mais que ninguém me conhecesse, eu falei assim, gente, aqui eu sou amada. Aqui eu sei, eu estou se sentindo, Deus está aqui, Deus me ama, Deus me quer. Porque eu pensei assim, eu falei assim, ah, eu já não vou para o céu mesmo, então vou quebrar o pau da barraca, né? Pensei assim. Mas aí depois eu pensei assim, não, eu acho que tem uma chance, eu acho que Deus me ama ainda, Deus me quer. E aí começou aquele processo de libertação. E aí eu sentia, sabe, aquele dia a dia eu sentia, sabe, o diabinho e o anjinho? Assim, Deus falando, você é minha, você vai vencer, você é boa, você não é má, você não é essa pessoa que você estava querendo ser. E o diabo falou assim, não, você fez isso de errado, você era criminosa, você andou armada, você desrespeitou seus pais, porque eu fiz coisas ruins. Você não tem autoridade, né? Você não tem, quem é você, né, para querer ser uma pessoa de Deus? Aí eu falei assim, ah, meu Deus, eu não sei viver sem ser malandra, sem fazer malandragem, sem fazer coisa errada. Eu não sei ganhar as coisas sem trapacear. Porque eu sempre trapaceia em tudo, em jogos, para ganhar dinheiro, traficando, ou às vezes vendendo rifa, eu enganava as pessoas com a rifa, eu vendia as rifas e pegava o dinheiro, sempre na malandragem. Eu falei assim, Deus, eu não sei ser uma pessoa correta. Eu não sei mais como ser correta, como viver uma vida, será que eu posso me santificar? Eu sei, eu posso ser? E aí foi aquela luta, aquele processo. Hoje, você, nada mais é do que uma supervisora de células, com seu marido, vocês estudam teologia no seminário. Eu já fiz o carisma e ele está fazendo agora. Está fazendo agora. Nós somos supervisores de células. Para servir a Jesus melhor. E aí, assim, por isso que eu falei lá no início, assim, é essa Carolina que está sentada aqui? Pois é. Porque, na verdade, é como diz a canção lá do Tales, olha o que ele fez comigo. E se fez com você, faz com quem está sentado assistindo. O que eu falo, pastor, assim, é que o que ele fez aqui por fora não chega a nem 1% do que ele fez por dentro. A transformação que ele fez, a cura, a libertação, eu era tão tímida pela depressão, eu fiquei muito tempo presa dentro de casa, eu era tão tímida que eu tinha vergonha de falar oi para as pessoas na rua e não ter o que falar. Eu passei tanto tempo trancada dentro de casa, que eu tive uma timidez, assim, terrível. Sabe? Então, assim, o que ele fez por dentro, o que ele fez no meu interior, na minha alma, no meu espírito, é só ele que sabe. Eu quero que você olhe pelas pessoas que estão nos assistindo. Muita gente com história menos dramática e mais. Porque tem gente sofrendo. Tem. Muita gente sofrendo. E quando uma história como a sua é contada na TV, isso é um tapa na cara do diabo, porque mostra que Cristo continua sendo Cristo. Com certeza. A Bíblia diz em Hebreus 13,8, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, vai continuar sendo. Aí alguém pergunta, por que ele não está fazendo isso na minha vida? Porque muitas vezes a pessoa não quer. Mas você foi à igreja e você disse, eu quero uma mudança. E você, ainda que toda pecadora que estava, abriu o seu coração para o Senhor. Com certeza. Deus maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, em primeiro lugar, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Sim, Pai. O que o Senhor prova, Senhor, que o Senhor é todo poderoso. Que o Senhor pode transformar qualquer pessoa em qualquer situação. É verdade. De qualquer forma. Eu oro, Pai, por aqueles que estão assistindo. Por aqueles pais, Pai, que têm filhos nas drogas, no crime. Ah, meu Deus, Senhor Jesus, dá esperança para esses pais. Que eles possam, sim, Senhor, orar com fé. Porque há esperança. Porque o Senhor é todo poderoso para mudar a vida desses filhos, desses jovens. Eu oro, Pai, por esses jovens que estão passando por esses momentos. Meu Deus, que eles possam saber que existe uma pessoa que os ama verdadeiramente. Eu sei que muitas vezes eles estão assim. Porque se sentem, meu Deus, tão sozinhos. Tão perdidos no mundo, sem esperança e sem expectativa, Senhor. Que eles possam saber que há esperança, que o Senhor é um Deus todo poderoso, que os ama, que os quer, que os aguarda. Que está de braços abertos esperando, Senhor, para dar amor, para dar tudo o que eles precisam para ser felizes, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Carolina, que lindo o seu testemunho. É uma história do apóstolo Paulo Moderna. É. Não é verdade? Pode ser do sexinho. Caiu do cavalo e antes de cair era um e o outro se tornou outro. Verdade. E agora a nova história é mais radical e louca do que a antiga. Que é casada e preparando e trabalhando para o Senhor, fazendo muito mais para o Senhor do que fez para as trevas lá. Aqui no programa a gente só libera a pessoa depois que ela responde a pergunta mais louca. Carolina, lá certo, não que é tarde, para quê? Recomeçar. Recomeçar. Com certeza. Começar de novo. Começar de novo. A gente às vezes fica achando que não tem mais jeito. Eu várias vezes pensei assim, não tem jeito para mim, eu mesma pensei. Mas Deus falou assim, não, tem jeito, pode, vamos começar do zero. E você é a prova viva disso aqui que é possível recomeçar. Com certeza. Obrigado por vir, dá um abraço no maridão. Obrigada. E vamos trabalhando na nossa querida Lagoinha aí para trazer mais carolinas para o Senhor. Amém. Obrigado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.